Música Eu gosto sempre de dizer que houve uma inversão na cantoria, uma inversão geográfica. Cantoria que há 50, 40 anos atrás era 90% rural e 10% urbana, inverteu. Hoje a cantoria é 90% urbana. De 100 cantorias que a gente faz, o máximo, estourando, a gente faz 10 na zona rural. Aí você poderia perguntar, mas o homem da zona rural deixou de gostar de cantoria? Eu ia dizer que não. Ele deixou de poder, na maioria das vezes, acompanhar a cantoria. Ao longo do tempo, os governos deixaram de investir na zona rural, no homem do campo. Ele foi perdendo o poder aquisitivo, o cantador foi se profissionalizando, foi criando uma estrutura com telefone, com carro, com comunicação, computador, internet. Aí ele teve que ir acompanhar e sair. A palavra é verdadeira, no lugar que chega a bala. Palavra tem o poder de dominar qualquer sala, tem mais poder que um canhão cheio de porva e de bala. Palavra tem o poder de dominar qualquer sala, tem mais poder que um canhão cheio de porva e de bala. Palavra tem o poder de dominar qualquer sala, tem mais poder que um canhão cheio de porva e de bala. Palavra tem o poder de dominar qualquer sala, tem mais poder que um canhão cheio de porva e de bala. Pois a palavra da gente, além de metrificada, usa a oralidade musicada e ritmada, no sertão o capital sempre é muito apreciada. Palavra tem o poder de dominar qualquer sala, tem mais poder que um canhão cheio de porva e de bala. Palavra tem o poder de dominar qualquer sala, tem mais poder que um canhão cheio de porva e de bala. Palavra tem o poder de dominar qualquer sala, tem mais poder que um canhão cheio de porva e de bala. Palavra tem um cantoria que tem um público grande e bom e sempre presente nos grandes eventos, que é Recife em primeiro lugar, depois vem aí Fortaleza, Natal e João Pessoa. Palavra foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, veio aqui para Recife, isso faz parte do êxodo rural, porque essa história de que a cantoria hoje é urbana é um resultado do êxodo rural. Quando os trabalhadores do campo, que a cantoria era uma manifestação até os anos 50, era mais uma coisa chamada de rural, com essa vinda do campo para a cidade, a cantoria passa a perder também espaço no campo e ela vem acompanhando, ela entra na cidade pela periferia, porque os cantadores vêm atrás dos seus ouvintes que estão mais na periferia da cidade, porque o povo do campo não vem para o centro da cidade, ele vem para a periferia da cidade. A ideia é levar para Belo Horizonte, para Belém, para Fortaleza, para Goiânia. Agora, grandes festivais tem durante o ano todo. O bom da cantoria é que a cantoria não é uma coisa só sazonal, nem local. Então você tem grandes festivais em Caruaru, Petrolina, Teresina, João Pessoa, Fortaleza, nas pequenas cidades, tem Iguatu, tem Patos, tem Caicó. Quem não é nem copleiro e nem empreendeiro, ou em Cuba chamado decimista, no Nordeste é chamado repentista, de improviso e poeta, violeiro. Num período chamado pioneiro, que nasceu no sertão paraibano, se viveu assim de naureliano, escanchado no lombo do animal. Hoje eu ando em metrô na capital, nos dez pés de martela lagoano, nos dez pés de martela lagoano, nos dez pés de martela lagoano. Comecei nesse ramo em 73, eu vim montar meu estabelecimento, já estou há 24 anos, graças a Deus foi uma das melhores coisas que eu fiz. Quando eles querem vir para cá, eles pedem espaço para a gente, a gente cede espaço. É uma cultura muito bonita, porque sabe que é o cara lá na tua cara, assim, de repente, ele bolar um repente, falando da tua pessoa? Não, é que não é bem promovido, porque eles já são promovidos, eles são muito inteligentes, que é mais uma reunião da cultura. Eles se reúnem aqui.